A Polícia Rodoviária Federal em Guajaramirim, durante fiscalização na BR-425, flagrou uma mulher de 21 anos, transportando cocaína em estado líquido. Ao abordar o veículo de transporte de passageiros que fazia a rota Guajaramirim-Porto Velho, os policiais desconfiaram de uma mulher. A equipe realizou uma busca na bagagem da jovem e encontrou sacos plásticos costurados nos revestimentos das duas jaquetas de frio. Após análises, constatou-se que a substância encontrada era cocaína líquida. Esse método de transporte bastante incomum é utilizado para dificultar a localização e a identificação da droga. Quando questionada sobre os ilícitos, a infratora confirmou que sabia da presença da droga e que iria entregar o material na capital rondoniense. No total, 1,250 kg de cloridrato de cocaína foram apreendidos e encaminhados junto com a jovem à Polícia Civil de Guajaramirim. Esta quantidade poderia render ao crime organizado a quantia de R$ 156.562,50, segundo levantamentos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Tchau!